E a gente segue acompanhando agora, nesse momento, a movimentação de dia de volta às aulas. A nossa repórter Aline Aragão acompanha essa movimentação agora, nesse momento, no bairro Inácio Barbosa. Olha ela aqui na tela do seu balanço geral, já vejo que o trânsito está lento, complicado, pista molhada, condutores sofrendo nesse engarrafamento, hein, Aline? Com certeza, viu, Tamires? Uma série de fatores têm contribuído aí para deixar o trânsito em Aracaju um caos no comecinho das manhãs. E hoje, dois complicadores, né? Além da chuva, o retorno das aulas da rede particular de ensino. Nós estamos na avenida Paulo VI, aqui no bairro Inácio Barbosa, bem aqui, na subida da ponte Gilberto Villanova. Essa ponte sobre o Rio Pochim que liga os bairros Inácio Barbosa e a Farolândia, o conjunto Augusto Franco, que fica logo do outro lado. E é uma das rotas indicadas pela SMTT por conta da obra que a gente sabe que está acontecendo lá na ponte, ao lado do Parque dos Cajueiros. O David mostrou como está o trânsito por lá, mostrou também a outra rota alternativa, que é a ponte no bairro Coroa do Meio, que também está passando por uma reforma, aquela parte da ciclovia, o que acaba deixando a pista em meia pista, a ponte em meia pista. Então, fica muito complicado. O Aracajuano está difícil de escolher por onde conduzir, por onde fugir de engarrafamento nos horários de pico. Aqui, segundo as pessoas que passam por aqui, todos os dias está desse jeito. Trânsito intenso, fluxo intenso de veículos. A gente está mostrando aqui o sentido para quem vem do Augusto Franco, por exemplo, sentido Bairro Jardins. É o local, é a parte mais intensa do trânsito nesse momento, onde tem o fluxo mais pesado, o fluxo mais intenso, o sentido contrário, Jardins Augusto Franco. Por enquanto, está mais tranquilo, mas tem um momento que também fica pesado. Mas olha só, para quem está indo aí sentido Cidade, sentido Bairro Jardins, sentido Centro, o trânsito mais intenso é preciso ter paciência, é preciso tirar o pé do acelerador. Eu volto a lembrar que choveu bastante, está o tempo chuvoso, deve chover ainda, pista molhada. Então, o risco de acidentes é muito grande, é preciso redobrar a atenção. E hoje, com o retorno das aulas, tem mais veículos nas ruas, porque as crianças precisam chegar às escolas. E com isso, repito, tem que redobrar a atenção sim. Avenida Paulo VI, Ponte Gilberto, Vila Nova, aqui no bairro Inácio Barbosa, Ponte sobre o Rio Pochim, ligando esses dois importantes bairros. E é uma das rotas alternativas, mas infelizmente está desse jeito aí. A gente está ouvindo barulho de sirene agora, vamos tentar observar o que é. É um carro da SMTT, que vem se aproximando com muito barulho. Acredito que para tentar passar, viu, Tamires? Mas tem que esperar. Não sei se houve algum acidente, a gente vai procurar saber se houve algum acidente aqui por perto, porque a SMTT vem aí com sirenes ligadas. Mas o trânsito está intenso, olha, a viatura da SMTT está pegando ali agora a contramão. A gente vai tentar saber o que é que está acontecendo por aqui, porque o carro, a viatura pegou a contramão e fez o outro sentido agora. Por aqui, trânsito intenso, eu devolvo para você, chamando a atenção aí dos condutores, para que tenham paciência e cuidado, muita prudência no trânsito. Lembrando, a gente tem duas pontes com obras. A ponte que fica ao lado do Parque dos Cajueiros, ali na Farolândia, e também a ponte lá na Coroa do Meio, que está acontecendo uma intervenção no passeio, na faixa de pedestre e ciclovia, mas isso acaba deixando a ponte em meia pista. Então, uma das alternativas é a Gilberto Vila Nova e também a Avenida José Carlos Silva, lá pela Antigaracto, Rollemberg, pelo Conjunto Orlando Dantas. É a outra rota de fuga para tentar fugir aí, mas eu acredito que está difícil, porque aqui a situação é essa, ó. Trânsito intenso, tá, Miris? É um problema gigante aí para esses condutores, o poder público precisa pensar em uma solução, porque se a rota alternativa está desse jeito, imagina só como é que os condutores ficam aí presos, né, durante muito tempo neste engarrafamento total. Precisa que se pense em uma solução. Mobilidade urbana tem que fluir. Vamos...